E aí pessoal, beleza gente? Bom, acabei de receber uma nova informação na página oficial de FNAF 4 Que o Scott acabou de postar na página dele, então tá aí na tela o texto e eu vou traduzir pra vocês mais ou menos o que ele tá dizendo, certo? Tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui Oi pessoal, essa é uma grande notícia, atualização Eu queria estar com meus planos para um novo jogo secreto até o Halloween Mas por enquanto meus teasers tem criado grandes excitamentos pra muitas pessoas Eles também tem criado alguma confusão Principalmente porque pessoas não sabem se a história de FNAF acabou ou não Interessante É muito importante pra mim dizer de novo que não vai ser no FNAF 5 E mais uma vez eu digo Duvido A história completa e atualização de Halloween e o novo jogo não serão adicionados Eita, então acho que vai ter que comprar Dizendo isso Dizendo isso, eu queria usar esses personagens em um novo e divertido caminho Porque eles são muito próximos, eles são muito amigos próximos né E queridos pro meu coração E eu estou muito ansioso pra trabalhar em um tipo de game que eu não tenho que fazer em um longo tempo O novo jogo que eu estou trabalhando vai se chamar FNAF World Não vai ser um jogo de terror Mas um jogo divertido onde você pode criar uma festa usando a enorme seleção de personagens dos jogos de FNAF Incluindo os clássicos, os antigos, os phantoms e os nightmares Eu estou trabalhando profundamente nos personagens e espero começar em modelos inimigos na próxima semana Eita, modelos inimigos? A notícia ruim é que... Desgostando que uma demo vai estar... A má notícia é que talvez uma demo vai ser lançada, está pronta no Halloween Que é o que eu espero Desde que a... 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 Eu não sei do jogo... É significativamente maior do que os jogos anteriores na série Porém, vai ser lançada uma demo livre, como prometido, e em breve estará pronto FNAF World vai estar... Vai ser lançado para PC, Android e aparelhos... iPhone, iOS Eu não tenho uma data estimada ainda desde que o jogo está em desenvolvimento muito cedo. Eu espero que vocês gostem dos novos designs dos personagens, como eu chamo eles, como eu gosto. Fiquem ligados para mais atualizações. Bom galera, então esse foi um aviso rápido, uma nova... Então vai ser isso. Esses animatronics vão participar de mais um jogo de Five Nights of Freddy's. Five Nights of Freddy's World. Vamos ver se esse jogo vai ser em breve. Lembrando que como o Scott disse, não vai ser junto com o Five Nights of Freddy's 4. Não vai ser uma DLC. Vai ser um jogo solo, pelo que ele disse ali no texto e como vocês viram aí na tela. Bom gente, então essa foi a notícia de última hora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, certo? Que ajuda demais. Comentem aí o que vocês vão achar desse Five Nights of Freddy's World. Se vocês acham que é o Cinco ou não. Eu, pelo que eu disse agora, acho que não vai ser o Cinco não. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Seja muito bem-vindo. Curta a página do canal no Facebook. Me siga no Twitter. E até o próximo vídeo, galera. E... Fui! Tchau, tchau. Obrigado.